Oi serenhos e serenhas, tudo bom com vocês meus amores? Comigo tá muito bem. Primeiramente eu queria tá pedindo desculpa a vocês porque eu andei sumida, eu sumi, desapareci do canal, mas eu sempre tô nas minhas redes sociais. Mas é porque eu tava viajando, foi final do semestre na faculdade e eu tava vindo viajar pra ver os meus pais né, que era em outra cidade bem longe da minha. Mas aí eu prometi pra vocês que eu ia fazer a segunda parte do Serenha Responde e eu estou aqui pra fazer a parte do Serenha Responde. Gente, queria agradecer a vocês porque a gente chegou a 30 mil inscritos, a gente tá chegando a 31 gente, isso é muito importante pra mim, vocês não sabem o quanto que eu fico feliz e eu amo cada um de vocês, cada um de vocês mesmo. Queria também pedir vocês que entrecurtem a página do Instagram, da Mironga, da loja Mironga. Gente, eu tô apaixonada com essa camiseta, olha essa aqui gente, ela é linda, eu apaixonei, eu achei linda. Essa aqui, só pra perguntar, se vocês conhecem essa minha mãe, você ia ver. Minha mãe tá falando que não tá aguentando mais eu usando isso aqui porque de tanto que eu gostei dela, eu tô usando ela toda hora. Bom gente, eu pedi o povo, a gente criou um grupo no WhatsApp, só do pessoal que me acompanha, a gente criou um grupo no WhatsApp e eu mandei lá qual que é as perguntas que o povo queria que eu respondesse no meu Serenha Responde e coloquei também no Instagram. Pra quem não me segue, corre lá no meu Instagram que é arroba betanyaleme. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês entrarem lá e me seguirem. Que aí vocês vão ver mais coisas e eu fico muito por lá, eu converso muito com vocês por lá. E aí vamos começar, né gente, com as perguntas do povo, porque eu achava que vocês gostavam de me ver cantando, mas já que eu percebi que vocês também gostam de me ver tagarelando, então tá ótimo, tá ótimo, então tá maravilhoso. Mas vamos lá. Pedrinho Ximenez. Eu queria ser beijo pra você, Pedrinho. Canta muito também. Qual foi o primeiro ponto que você fez? E manda um beijo, já mandei. Então, gente, o primeiro ponto que eu fiz, na verdade, eu nem sei cadê ele mais, porque eu fiz um ponto... Quem me ensinou a fazer ponto, na verdade, foi o meu marido, que eu só sabia cantar mesmo, porque eu era péssima em ritmo de ponto, então ele que me ensinou a fazer rima, essas coisas assim, porque eu era péssima em rima, quer dizer, e então ele que me ensinou. O primeiro ponto que eu fiz foi um ponto de Xangô, só que ficou, tipo, horroroso, e eu nem sei quando é que ele foi parar. Só que, assim, o oficial, oficial mesmo, foi um de Yansan, que também tem a ajuda do meu marido, né, querido, né, Que é assim, ó... Vento lá na cachoeira, ventou mais que ventania, Yansan da cachoeira e Xangô lá da pedreira, Oxalá abençoou essa união. Foi em noite de luar, na mata do Juremá, que rompe o mato, deu coroa de orixá. A Umbanda festejou e ansalto o bradou, trazendo as luzes de Pai Oxalá. Foi esse o primeiro ponto que eu fiz com a ajuda do meu marido, coitado, Porque eu não tava com a fazer ponto sozinha, não, mas enfim. Vamos pra próxima. Bruna, essa Bruna, ela faz parte do grupo do WhatsApp também, gente. Uma experiência na Umbanda que marcou a sua vida. Então, é uma experiência que eu tive, assim, que tive várias, que foi muito importante pra mim, Mas é que, assim, marcou mesmo a minha vida, que foi, tipo assim, uma coisa que... Eu nunca esqueci, foi uma relação que aconteceu entre eu e minha pombogira. Muita gente vai criticar isso aqui, vai falar assim, Ai, o orixá não bate, o orixá não dá a sua, não sei o quê. Se é alguma coisa divina, pra que que vai fazer isso? O orixá bate sim, gente. Vou explicar pra vocês o porquê. Você não tem pai e tem mãe? Quando você faz uma coisa errada, quando seu pai não te corrige, não te bate, não te dá uma sorrinha básica ali, Dá. Então, o orixá é da mesma forma. Quando ele vê que o filho tá saindo do caminho dele, ele vai lá e traz o filho. Nem que pai, você tem que ir, ó, no filho. Muitas vezes, gente, a surra vai ser no terreiro, né? Muitas vezes a surra vai ser lá no terreiro, vai te deixar bebo, ou vai bater, não sei, na frente de todo mundo, fazer você passar vergonha. E outras vezes, que é a pior, que eu considero pior, né? É na vida, né? Quando o orixá resolve na vida, que ele pega naquele lugarzinho onde é que você mais, né? Mais gosta, né? Tira aquele de você pra você dar uma acordada. E essa foi uma coisa que aconteceu dentro do terreiro e fora da vida. Eu tava muito assim. Foi uma época que eu tava muito desligada, tava muito assim, do terreiro. Andando assim, errado. Não tem o que falar mais, assim. Mas eu tava muito desligada do terreiro, não tava nem aí, tava largada. E minha pombogira sempre me cobrando, me cobrando pra ela tá ali dentro do terreiro, né? E eu não ia, eu meio que desfiz na época, né? E aí, um belo dia, eu tive que... Primeiro, eu passei mal na rua demais. E teve outras coisas, que ela primeiro começou a dar tudo errado na vida. Dando tudo errado. E eu falava que não tinha nada pra ter, não. Que eu não aceitava que era aquilo, né? E... Beleza. Mas aí eu peguei, teve um dia que eu resolvi ir pro terreiro. Depois de um tempão, sem ir no terreiro, sem ir no terreiro, morrendo de raiva, revoltadinha da vida. Você tinha que ver. Foi pro terreiro, foi pro terreiro. E era um dia de trabalho lá, não lembro mais o que que era. E ela pegou e veio. E nesse dia, alguém foi e deu de presente pra ela uma bebida. E assim, quem tem orixá que bebe, sabe que o orixá leva a bebida. Muitas vezes, se o orixá bebeu a mais, ele leva aquilo. O médium não sai bebo. O médium sai bebo, né? Super errado. Tanto que, hoje, na Umbanda que eu passei, tem a quantidade certa de dar pro orixá beber, né? Até uma quantidade certa do orixá beber. Porque, gente, é... Tá incorporado? Tá. Mas isso aqui é matéria, gente. A gente é matéria. Como é que você vai beber um dia de cachaça? Existem casos que acontecessem. Hoje, já que vai beber um dia de cachaça e não fica bebo. Mas, infelizmente, existem pessoas que não são. Assim, entendeu? E... Isso aqui é matéria. E nesse dia, ela tava revoltada comigo. E ela ganhou essa bebida dela lá. E aí, meu filho, ela foi bebendo e bebendo e bebendo. E ela ficou... Bebeu, que eu citei em tudo. Bonitinha. Dançou, rodou, fez tudo. Na hora que essa mulher foi embora... Rá! Quem era eu, gente? Eu passava mal demais. Passei mal demais. E aí, nesses dias, eu passei muito mal. E não dei conta de ir embora pra minha casa. Não dei conta de ir embora pra minha casa. E hoje, eu melhorei contando essa história. Esses dias, eu fui contar essa história pro meu sobrinho, né? O Felipe, o dois. Beijo pra vocês, meu amor. Eu chorei. Eu chorei. Porque hoje eu canto essa história rindo. Mas eu chorei. Porque essa história era uma coisa que era muito difícil pra mim pra falar. Porque foi uma coisa que foi um sacode dela muito grande na minha vida. E ela me deixou ruim, gente. Ela me deixou ruim. E nesse dia, ruim, 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 ruim. E eu não consegui ir embora da minha casa. Eu tive que dormir. Não sei se foi no terreiro ou se foi na casa do irmão do Santo Meu. E porque eu passei muito mal. E eu peguei... Passei muito mal. E ela... E isso... Eu dormi. Quando eu acordei, eu acordei assustada. Assustada. Porque já era 5 horas da manhã. Acho que era 5 horas da manhã. E eu tinha saído de casa e falado com minha mãe que eu ia voltar rápido. E... Meu telefone desligou. De bateria fraca. E resolviu. Minha mãe... Quando eu peguei minha bicicleta, gente. Eu saí correndo. Fui embora pra cá. Cheguei em casa. Tava... Era 5 horas da manhã. Tava escurão ainda. Meu pai e minha mãe, assim, na porta. Assim, desesperada. Porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo. E... Aqui me deixou muito triste. Porque... Eu explicar agora pra vocês. Vocês não vão entender direito como é que foi a situação. Mas foi muito triste essa questão. Mas eu entendi que ela fez isso. Foi pra mim acordar. Porque eu precisava desse sacode dela. Pra acordar pra vida. Das coisas que eu tava fazendo. E porque eu duvidei dela. No dia... Um dia... No mesmo dia eu falo uma coisa. Tipo assim... Duvidando dela. Sabe? Desafiando ela. E ela pegou e fez isso comigo. E... No outro dia era de dar as mães. E eu e eu tive um brigão feio com minha mãe. Com meu pai. E aquela confusão. E eu sofri muito. Eu sofri muito. E sei que foi a pior experiência. Foi assim... Uma experiência que foi precisa. Mas que foi muito difícil. Né? É uma experiência que eu nunca esqueço. Hoje eu já consigo contar ela sem chorar. Mas eu chorava muito. E toda a vida, gente. Quando eu faço uma merdinha. Quem me dá aos coro é a Maria Mulambo. Sabe? Algum... Algum fica assim, ó. Acho que alguns só falam assim. Pode ir lá, minha filha. Dá lá o coro, né? Que eu tô merecendo. Porque toda a vida quem me deu o coro sempre foi Mulambo. Sério, sério, sério. Vamos para a próxima pergunta. Conta qual foi seu primeiro guia ou orixá a dar o nome Tia Sereia. Foi minha sobrinha Isa. Beijo, Isa. E como foi mudar de terreiro e se acostumar com as diferenças? O primeiro orixá meu a dar nome foi meu Pumbogira. Foi meu Pumbogira que foi a primeira que falou assim. Eu sou Maria Mulambo. E isso ainda dá uma confusão. Não, porque no meu terreiro o povo cismava que ela não era Maria Mulambo. E ela falando, eu sou Maria Mulambo, eu sou Maria Mulambo. E o povo falava assim, não. Porque é o jeito dela vir. Não é o jeito de Mulambo e não sei o que. Porque não existe isso, não, gente. Não existe isso, não. Se o orixá falou é ele, é ele. Riscou, ponto é ela, ponto é ele. Acabou, né? E aí isso ainda deu uma confusão, Fê. Mas foi ela que foi a primeira que falou. Como foi mudar de terreiro? Essa questão de mudar de terreiro é porque, como vocês sabem, eu primeiro fui de uma linha, de umbanda. E hoje eu sou de outra linha de umbanda. Que é a linha que eu ajudo meu marido e tal. E que hoje eu faço minhas obrigações. Quando eu fui mudar de uma linha pra outra, eu sabia que, assim... Eu gostava da outra linha minha. Mas você sabe quanto você fazia parte de um terreiro e você não tem nada contra. Amo lá. Amo as pessoas que frequentam lá. Eu gosto muito dos meus irmãos ainda. Tenho muito contato com eles ainda. Com meu pai de santo também. São pessoas maravilhosas e tudo. Só que sabe quando você sabe que não é o seu lugar? Eu sabia que ali não era o meu lugar. E eu tinha ciência disso que não era o meu lugar. E eu ficava ali. Eu desenvolvia ali. Eu tive o meu primeiro conhecimento ali. Mas eu sabia que não era o meu lugar. Quando eu fui, que eu conheci meu marido e tal. Depois a história pra outro vídeo. E... Quando eu conheci ele, eu conheci a linha dele também. E eu apaixonei. Só que quando eu virei mesmo. Porque, pensa, você já é feita no santo. Já era mãe pequena. Já era urbanizada num terreiro. E aí você tem que ir pra outro terreiro. Do qual você iria virar pré-mede. E ter que começar tudo de novo. Porque aquilo que você fez no outro. Você podia até ter um conhecimento. Mas ali não valia. Você teria que começar tudo de novo. Essa transição pra mim foi um pouco difícil. Não por questão de vaidade. Mas você virar pré-medão. Porque eu falo pré-medão. Você virar pré-mede de novo. Pra mim foi muito difícil. Tanto que o dia que eu falei assim. É hoje que eu vou ser pré-mede. Foi o dia que eu realmente veio no meu coração. Porque até então eu ia no terreiro do meu marido. Eu frequentava. Tanto que já era pra ter terminado minhas obrigações. Nessa linha de umbanda que eu tô hoje. Eu ia. Eu frequentava. Só que eu não. Eu ia como visitante. Botava roupa, ajudava e tal. No que eu podia. Mas ia como visitante. Eu ainda não era pré-mede da casa. Até que o dia eu realmente virei. Virei realmente pré-mede. Virei filha da casa. Filha sim. Porque eu giro lá. E faço minhas obrigações. Só que eu não faço com meu marido. Porque como todo mundo sabe. O meu marido não pode me dar obrigação. Não pode fazer meu santo. Porque eu e ele somos casados. Então eu faço minhas obrigações. Com uma mãe de santo. Do Rio de Janeiro. Em Guapimirim. Que tem a mesma linha de umbanda que a gente. Porque a nossa linha de umbanda. Ela é bem rígida. Então tem que ser uma linha. Você tem que. Pra eu poder ajudar ele nas coisas. Nos rituais dele lá. Eu tenho que ter a mesma mão. Eu tenho que ter a mesma. Ser feita na mesma linha. Então eu faço na mesma linha. Só que porém em outro terreiro. Porque senão daqui a pouco o povo acha que é meu marido que me faz. Não. Meu marido não me faz. Eu ajudo. Eu me giro. Partido da gira e tudo. Dentro do terreiro dele. Mas quando é época de fazer obrigação e tal. Eu faço no terreiro da minha mãe. Que é a mãe Tânia. Meu amor da minha vida. Beijo, mãe. A próxima pergunta foi de Isabelle. Eu também tá no grupo. E ela me perguntou assim. Queria saber como você se adaptou nos primeiros dias. No terreiro onde você frequenta. Beijo, velho. É igual eu disse na questão anterior. Que pra mim a mudança foi um pouco difícil. Nos primeiros dias foi difícil por conta disso. Mas falar isso não teve nada de mais não. Não teve nada de mais não. Beijo, velho. Eslaine. Eslaine. Eslaine também eu acho que é. Que é do grupo também. Falou assim. O que você acha desses pais de Santos que fingem estar incorporado? Ai, gente. Eu só acho assim que... Você pode fingir hoje aqui que você tá incorporado. Enganar um monte de gente. E patatá e tatatá. Você vai ter seu pagamento. Né? Porque... Nada fica impune, né? Se hoje você engana uma pessoa dessa forma. Pode ser que às vezes as pessoas querem fazer justiça com a própria mão. Não precisa disso porque... Tudo tem seu pagamento, né? Então eu não sou capaz de opinar nisso aí. Não. Eu acho assim. Errado. É muito errado. Mas cada doido com sua loucura, né? Porque... Pensa, gente. Você vai ficar fingindo... Hum... Não. É. Já incorporou alguma vez fora do terreiro? Sim. Se sim. Como foi? Esse aqui eu não sei o nome. Mas é do grupo também. Beijo pra quem perguntou. Já. Já incorporei fora do terreiro? Sim. Foi até esses tempos aí atrás. Se dizia atrás. Mas foi num trabalho que teve. A gente foi fazer um trabalho na encruzilhada. E era pra mim o Combojir. Um trabalho na encruzilhada. E ela veio pra poder fazer as coisinhas do trabalho dela. Ela chegou a vir. Mas isso aí foi uma coisa que, né? Não foi... Não é assim. Foi uma coisa que eu fui de roupa. Foi uma coisa que eu fui de guia. Foi uma coisa totalmente séria. Eu fui arriar um trabalho na encruzilhada. E enfim. Né? Com tudo. Pedi licença. Tudo direitinho. Então assim. Ela veio pra ajudar. Mexer lá no trabalho dela. Firmar as gê. Botar o axé dela. Do jeito que ela queria. No trabalho dela. E assim. Foi uma coisa totalmente certa. Agora não é você sair incorporando em tudo quanto é lugar não. Viu gente? Porque tem um povo que eu vou te contar que incorpora em festa. Bebe. Incorpora. E vira aquela confusão. Isso não existe não. Isso aí é uma montagem. O povo que fica incorporando fora do terreiro é uma montagem. Porque tem terreiro justamente pra isso, né? Santo tem lugar pra mim. Se fosse incorporar o orixá. Enfim. Em qualquer lugar. Não precisava ter terreiro. Deixa eu ver. Pessoas próximas se afastaram de você por causa da sua religião? Então. Eu até costumo dizer. Até mesmo pros meus sobrinhos, né? Que entram. Acaba de entrar no terreiro. Eu até converso isso muito com eles. Quando você entra pro terreiro. Quando você entra pra religião. O seu círculo de amizade muda. Quem é de terreiro. Quem frequenta terreiro sabe que muda. Entendeu? Quem tinha uma vida fora. Enfim. Sabe que muda. Porque assim. Você vai ter outro. Você vai começar a ter outra vida. Você vai. Tipo assim. Mudar o seu jeito de ser. Muitas vezes. Né? Eu mesmo. Praticamente. Meu círculo de amizade. Que era fora do terreiro. Acabou todinho. Hoje. As minhas amizades. Quem eu converso. É gente do terreiro. E antes do terreiro. Aquelas pessoas. Assim conversam. Dá um oi. Tudo bem. Mas não tem mais aquela amizade. Porque são pessoas. Porque fogem da sua realidade. Porque. Eu vou falar a verdade. Quando você é do santo. Você é da hora que você se junta com alguém. É pra falar do santo. É pra falar de macumba. É pra poder falar de terreiro. De o que aconteceu na gíria. E é assim. Então. Como é que você vai falar isso? Conversar esse tipo de coisa. Né? Naquele momento de empolgação. Justamente quando você entra no terreiro. Né? Assim. Com pessoas que não sabem. Que não vivem aquela realidade. Então não tem graça. Não. Se eu sempre. Você pode ter certeza. Que o seu ciclo de amizade muda. Quando você é da terreiro. Muda mesmo. Pra melhor né gente. Pra melhor. Porque se for amizade boa. Fica. Se não for. Dá tchau. Tá. Tem mais um aqui. O que você acha dos evangélicos. Ter tanto preconceito contra um bando. E o que você acha. Sobre a forma que eles fazem. Em programas de TV. Dizendo que tá retirando o espírito do demônio. Que é a pomba gira. E tranca a rua. O que você acha sobre isso deles. É chamarem pomba gira de demônio. Gente. Eu vou assim. Tentar. Né? Porque eu fico um pouco nervosa. Mas assim. Eu acho assim. Engraçado. Porque. Tá tirando tudo ali gente. Menos uma pomba gira. E uma pomba gira. E um exu. Eles não tá tirando aqui dali. Eu tô na raiva. Quando eles falam assim. Ai. A pomba gira é Maria Mulan. Maria não sei o que. Nananana. É tranca a rua. É veludo. Gente. Ó gente. Que é esse tanto de terreiro aí. Esse tanto de médio aí. Você acha que um pomba gira. Ou um exu. Não ia caçar a cabeça. De um filho santo desse. Pês vim não. Pra eles poderem. Ser. Conseguir a elevação espiritual deles. Pra eles poderem fumar. Beber. Fazer. Dar suas consultas. Você acha que um orixá. Ia perder tempo. Descendo na igreja. Pra ser xingado. O tempo que eles pedecem lá gente. Eles pede. Eles vai no terreiro. E conseguem um filho pra eles. Porque cada orixá. Liberam. O xalá. Dá aí pra eles. Cada orixá. Quem é o filho de cada um desses. Que eles vão cuidar né. Então. Eu churro pra um pomba gira. Perder tempo deles. Na igreja evangélica. Não gente. Aquilo ali é uma motagem. Para. O tempo que eles gastam. Ela eles gastam dentro de um terreiro. Que esse tanto de terreiro. Que esse tanto de médio. Que tem aí. Pra eles virem. Eles vai gastar tempo dentro de um terreiro. Na igreja. Claro que não. Fico nervoso. Ter gaguejo. É essa que eu já respondi. Uma pergunta aqui gente. Que o povo me fez. Tá no primeiro vídeo lá. Do Serei Responde parte 1. Que vocês encontram lá. De onde veio? É. Acho que. De onde veio? Gente. Você é uma médium consciente. Ou uma médium não consciente. Serei Responde Rosana Gru. Beijo Rosana. Então gente. Isso é uma coisa. Que eu vou até chamar a atenção. Dos. Das pessoas mais novas. E elas também mais velhas. Tem mais velhas também. Que fazem merdinha também. Isso é uma coisa. Que é um segredo espiritual. De cada um. Entendeu? É. Se. É médium consciente. Se é. Médium pouco consciente. É. Mais consciente. Médium. Mais ou menos consciente. Enfim. Como se dá o nome disso. Isso é um segredo espiritual. Um segredo de banda sua. É um segredo assim. Que só cabe a você. E ao seu pai de santo. Ninguém tem que ficar sabendo disso não. Porque. Por exemplo. Existe pessoas. Que são médiums conscientes. Né. E na verdade. Na verdade. São uma questão. Deve dar muita confusão. Não existe gente. É. Uma incorporação. Que você vai. Tipo assim. Que vai te cegar. Que tipo assim. Você vai te dormir. E o orixá vai fazer o que quer. Não. Não existe isso não. É uma conexão. Que tem entre você e seu orixá. Vai ter pessoas que. Vão enxergar mais. Outras que vão enxergar menos. Que vai ouvir mais. Outras que vão ouvir menos. Mas. Não existe aquele apagão. Quem fala que existe aquele apagão. É mentira gente. Pra falar a verdade. É mentira. As vezes. As vezes. Em certas coisas. O orixá meio que dá uma cegada na gente. Mas. Não que naquele momento. Você não viu. Na hora que o orixá tava fazendo. Você deve ter visto. Só que o orixá. Puf. Tira da sua cabeça. Né. Faz você esquecer. Ou tira a lembrança. Porque você não deve lembrar. Mas na hora. Você tava. Você viu. Tanto que depois. De muito tempo. Você sonha com aquilo. Ou então você. Viu alguma coisa. Você lembra. Entendeu. Mas. Esse trem de se sumir. Não existe isso não. Então. Isso é uma coisa. Que é um segredo. Seu. E seu pai santo. Porque por exemplo. Vai que eu falo assim. Ai. Eu sou uma médium consciente. Eu escuto tudo. Eu vejo tudo. Aí eu vou e falo isso pra uma pessoa. E um dia. Eu começo a dar consulta no terreiro. Com preto velho. Ou com pombogilha. Enfim. Aí. O médium. Ou a pessoa que escutou. Eu falar assim. Que eu sou uma médium consciente. Que eu lembro. Que eu escuto. Que eu vejo tudo. Entre conversar. Entre consultar. Com o meu velho. E com o velho de uma pessoa. Que falo por exemplo. Que quase não vê. Você acha de quem que ele vai. Ele vai no outro velho. Por quê? Não porque um velho tem mais axé que o outro. Porque ele fala assim. Ai. A caminha escuta as coisas. Então eu vou contar. Como é que eu vou contar um segredo meu pra ela. Entendeu? Eu não saber em que o orixá sabe trabalhar. Tem as pessoas que. Que são médium inconsciente. O orixá sabe trabalhar. Entendeu? Um orixá de uma pessoa consciente. Pode dar consulta sim. Só que o orixá vai saber levar. Né? Como é que vai conduzir aquilo ali. Porque se for uma pessoa que é linguarunda. O orixá vai levar. O orixá não vai deixar a pessoa linguarunda. Né? Enfim. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar. Né? Pois é. Esses são segredos seus. E do pai de sangue de vocês. Ou da mãe de sangue de vocês. É... Antes de entrar na Umbanda. Sentia que não estava sozinha. E até mesmo que falavam com você. Isso nunca aconteceu comigo. Porque eu contei até no primeiro vídeo. Da minha primeira incorporação. Quem quiser saber é porquê lá. Eu não sabia nada de Umbanda. Eu não tinha nada assim. Tinha algum certo sentido normal. Mas. Enfim. Eu vim começar a sonhar. O dia que eu falei assim. Que eu descobri que existia Umbanda na minha vida. Ó. Umbanda na minha vida. Ó. O nome do canal da minha amiga Pérola. Beijo. Pérola. Hum. O que você acha. De pais e mães de santo. Que usa da Umbanda. Para ganhar dinheiro. Raíssa. Também do grupo. Beijo Raíssa. Então gente. Eu assim. O conhecimento que eu tenho de Umbanda. É que Umbanda não cobra. E eu acho que não se deve cobrar mesmo. Porque. Aquilo que é te dado de graça. Você não tem que vender. Se Deus te deu o dom. De você ser um médio. De você incorporar. De você estar ali no terreiro. Praticando a caridade. Por que você vai cobrar. Você vai cobrar. Aquilo. Então eu não concordo realmente. Que trabalhos dentro de Umbanda. Seja cobrado. Não. Até porque Umbanda não cobra. Até onde eu sei. Umbanda não cobra. Já o candomblé. Eu. Pelo pouco que eu sei. É ensinado a cobrar. Faço parte lá deles. Eles tem. As coisinhas deles lá. Então. É ensinado a cobrar. Enfim. Mas Umbanda não cobra não. E eu acho super errado. Eu acho super super errado. Mesmo. Mesmo. Ah. Mas. Vive é disso. Caça o emprego. Olha aí. Meu marido mesmo é prova. Viva disso. Meu marido é pai de santo. Tem dois empregos fora. Por que? Não cobra de ninguém. E tem dois empregos fora. Vai trabalhar fora. Ou é. Vai ganhar dinheiro. O que? Eu acho injusto. Gente. A pessoa tá doente. Por exemplo. Muita gente. Chega num terreiro doente. Necessitada. Você vai cobrar ainda. Da pessoa. Pra fazer um trabalho. Pra pessoa melhorar. Pelo amor de Deus. Eu fico nervosa também. Não ganho de gente. Como lidar com o preconceito. Gabriel do grupo também. Beijo. Ai gente. Eu acho que isso assim. Chega uma certa fase. Eu cheguei nessa fase. Por exemplo. Antigamente eu ficava nervosa. Eu brigava. Eu batia a boca. Eu xingava. Hoje eu cheguei numa fase. Que a pessoa faz preconceito comigo. Eu tô tipo assim. É isso aí. Eu sei o que eu faço. Tanto eu sei o que eu faço. Tanto os meus orixás. E Deus. E Oxalá. Sabe o que eu faço. Então eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Se ela acha que é errado. Por mim. Deixa achar. Eu não sou a pessoa que eu cheguei nessa fase. Que eu não ligo mais pra preconceito. Assim. Até certo ponto. Né. Até certo ponto. Mas assim. Eu não ligo mais. Eu não perco mais o meu tempo batendo boca. Ni grupo. Ni internet. Eu não perco mais. É. É simplesmente isso. Cheguei nessa fase. Porque eu sei muito bem o que eu faço. Eu sei que eu não prego o que eles falam que eu prego. Né. Igual. Tem uns comentários mesmo. Que eu fico achando de rir. Que eles põem nos meus vídeos. E eu não tô nem aí. Nos meus vídeos. E eu não tô nem aí. Deixa eles lá. Ficar brigando sozinho. Já teve dificuldade pra incorporar? Qual o melhor conselho? É igual eu falei no primeiro vídeo lá. Na primeira vez que eu fui no terreiro. Eu já incorporei. Né. Então assim. Eu não cheguei. É. Até essa dificuldade. Mas tem pessoas. Que tem. Tem pessoas que ainda vão pro desenvolvimento. Pra poder incorporar. E o meu conselho é assim. Limpe tua mente. Na hora que você tiver. A partir do momento que você vestiu seu branco. Que você entrou pra dentro do terreiro. Esquece tudo que tá lá fora. Esquece tudo. Esquece qualquer problema. Foca ali dentro. Quando for desenvolver o teu santo. For chamar. For gritar em cima do teu santo. Fecha teu olho. Vai pedindo oxalá. Pra que. Que. Deixa aquele olho chavinho. Entendeu? Que você tá ali de corpo e alma aberta. Ali. Aquilo ali. E. E sinta. Se permita sentir. Aquela energia. Porque. Se você ficar pensando. No que os outros vão falar. Do que os outros tá olhando. A pessoa desenvolver. Você não incorpora não. Viu? Enquanto que você não se permitir. Não esquecer tudo que tá em sua volta. Se ligar somente no som do atabaque. Realmente. Você não incorpora não. Eu. Foi porque eu fui um caso. Tem muita gente igual eu também. Né? Mas eu fui um negócio assim. Na hora que eu fui. O que é tambor. O que é três. Já não deu muito certo. Quer saber? Vai lá no primeiro vídeo. Já sofreu preconceito por conta da Umbanda? Já. Demais. Sei. Demais. Só que igual eu falei. Eu não brigo mais. Como foi. Como foi ter que conciliar a religião. Com sua vida. Teve que abrir mão de algo. Sim. De amizades. Por exemplo. Eu tive que abrir mão. Mas assim. Foi. Hoje. É muito tranquilo gente. Eu conciliar a minha vida. Com a minha vida pessoal. Com a espiritual. Assim. Separo várias coisas. Mas assim. Até que hoje. Hoje eu nem preciso separar. Né? Porque hoje. Meu marido também é pai de santo. Meu marido é de dentro de terreno. Então assim. Até aquela. Que ele. Geralmente. Muita pessoa sofre. Né? Porque o marido nasce e tal. Então eu não tenho esse. Ele não tem esse problema. De questão de aceitar. De problema. E conciliar as duas coisas. Né? Pra mim é muito tranquilo. Muito tranquilo. É. Vamos ver. Como foi sua primeira incorporação de Exu. Com Exu. Pra falar a verdade. Não lembro. Eu falei. O meu Exu é. Exu Veludo. Da Sete Incruzinhada. Mas. Eu não lembro gente. Não lembro como foi. Que eu incorporo. Quando foi a primeira vez que eu incorporei ele. Não. Vamos ver. A última pergunta. Que é. Da Dani. Do grupo também. Beijo. Ah. Não é a última pergunta não gente. Tem pergunta do Instagram. Ainda tinha esquecido. É. Como foi sua primeira vez. Virada. Era. Pombogira. Eu vou deixar essa questão. Essa pergunta em aberto. Que eu vou responder. Eu vou gravar um vídeo. Só pra responder. Como foi a minha primeira incorporação de Pombogira. Né? Vou deixar a linha aberta. Viu Dani? É. Deixa eu ver. Qual é o seu cargo dentro do terreiro? Dré. 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 Fraxinho. Lá do Instagram. Beijo. Então. Eu hoje assim. Eu me faço ainda. Né? Na Umbanda. Nessa linha de Umbanda que eu tô. Eu ainda me faço. Só que eu sou tia. Né? Dos meninos lá. Do terreiro do meu marido. Né? Porque. Sou tia dos filhos dele. E ajudo muito ele. Eu assim. Atualmente. Eu não tenho tipo um cargo. Tipo assim. Ah. Eu sou mãe pequena. Não. Eu não tenho. Cargo ainda de Umbanda não. Eu ainda tô terminando as minhas obrigações. Já no outro terreiro meu. Já era. Umborizada. Né? Já era mãe pequena. Mas. No. No. No terreiro meu hoje. Não. É. Vamos ver. Quais medidas. Deveremos tomar. Para não ser obsediado. Mariana Pinheiro. Do Instagram. Então. Eu acho assim. Que o que eu posso dar. É assim. Sempre tá no terreiro. Sempre. É. Tomar cuidado no lugar que você frequenta. Toma seus banheiros de descarrego. Direitinho. Com frequência. E é isso. É a única coisa assim. Que eu posso te aconselhar. Né? Cuidado com o lugar que vai. Né? Enfim. Qual é o nome da sua cigana? Isabelle Bellinelli. Beijo. Meu nome cigana é da minha cigana Esmeralda. Qual foi a sua primeira impressão sobre a Umbanda? Karine Parisi. Beijo, Karine. Então. Eu assim. Quando. Eu. Eu fiquei assustada. Eu fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo que eu tinha medo. Eu tinha muita curiosidade. E muita vontade de frequentar. E isso antes de eu ter ele. Né? Mas assim. Eu não tive muita coisa assim não. Eu só fiquei um pouco assustada. Porque. Quando você vai pesquisar na internet. Você vê muita coisa maldosa. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você pesquisa na internet. Né? Vamos ver. Qual é o meu ponto preferido? Então. Gente. E meu ponto preferido. Eu não tenho um ponto preferido. Eu sou uma pessoa que você pode perguntar ao meu marido. Pode perguntar à minha mãe. Eu canto o ponto o dia inteiro. Eu canto o ponto de macumba o dia inteiro. Eu canto o meu sobrinho. Eu canto o dia inteiro. Eu tô na rua canto. Tem dia assim que é tão engraçado. Que quando eu tô com os meus sobrinhos lá na cidade que eu moro hoje. Eles falam uma palavra. Da palavra já vira ponto. Porque eu já canto um ponto que tem aquela frase. Aquela palavra. Então assim. Não tem ponto preferido. Todos pra mim. Eu amo. E assim. E agora. As duas últimas perguntas que eu vou responder. Que é da mesma pessoa. Que é do Matheus Fernandes do Instagram. Beijo. Qual a linha de incorporação que você mais gosta de trabalhar. E como a Umbanda melhorou sua vida. E o que significa Umbanda pra você. A Umbanda gente. Pra mim hoje ela é tudo. Hoje ela é minha vida. A minha vida se resume na Umbanda e no terreiro. Pra mim minha vida. Minha vida é a Umbanda. A Umbanda na minha vida. É realmente assim que eu tenho pra dizer. É uma paixão. É um amor. É um vício. E é... É por amor. Tudo no terreiro. Tudo o que eu faço. É por amor. Eu tô ali por amor. E porque eu amo demais. Eu ajudar as pessoas. A melhor parte de você ser Umbandista. É quando o seu orixá atende. E as pessoas vêm agradecer. Aquilo que conseguiu. E eu acho que a maior satisfação que eu tenho na Umbanda hoje. É essa questão de quando isso acontece. É gratificante. Você não tá ali em vão. Então essa é a parte assim que é mais gratificante na Umbanda. E por isso que eu falo. A Umbanda é minha vida gente. Muitas vezes eu não tenho muito tempo aqui no canal justamente por conta disso. Porque eu sou muito ocupada espiritualmente dentro da Umbanda. E assim. Enfim. E assim. Não tem uma linha assim específica. Não tem uma linha específica assim que eu goste de trabalhar. Todos pra mim receber todos os orixás é maravilhoso. Mas quando eu recebo meu pai. Eu acho assim que é. Meu pai é maravilhoso gente. Quando eu recebo meu pai Umbandista. É assim uma incorporação assim que pra mim é maravilhosa. E meu pai Umbandista. E a minha mãe é manjar né. É maravilhosa. Qual que é a minha opinião? E ele perguntou a mais. E qual sua opinião aos orixás regentes desse ano de 2018? Olha. Eu até comentei isso. Vai ser um ano muito difícil. Né. Muito quente também. E. Eu espero assim que. Eu espero. Eu espero e peço. Principalmente a Xangô. Que tenha misericórdia. Daqueles que erraram. Porque. A gente não tem que encher a boca pra pedir justiça pra Xangô. Porque. Pra você pedir justiça a Xangô. Você tem que estar extremamente correto. Porque se não sobra pra você. Né. Então assim. Eu peço assim. Que Xangô tenha misericórdia. Misericórdia com quem errou. E. Peço ele assim. Abertura de caminho. Uma coisa que você sempre tem que pedir a Xangô. É só a abertura de caminho. Porque. Não se pede justiça pra Xangô. Se você tiver um dedinho. De erro. E. Quem é que não erra né. Atira a primeira pedra. Quem nunca errou. Então eu peço misericórdia a Xangô. Peço a Yansan. Que leve com seus vendos. Todos os males. Todos. Todo tipo de energia ruim. E a Xangô. Abertura de caminho. E muita alegria. Beijo meus amores.